Fala você, esse é Braquianos e esse é Braquianas, aqui quem fala é o professor Rafa, é o Varela lá, turma de hardware, trazendo conteúdo online pra vocês, tranquilo? Bom pessoal, infelizmente ainda vivemos um período de pandemia e isolamento social, certo? Mas é importante nos mantermos atualizados nesse período, não podemos nos acomodar no sofá e ficar assistindo só aqueles episódios de La Casa de Papel, Netflix, YouTube e as lives de show dos cantores famosinhos, né? Então é importante nos mantermos atualizados, porque uma hora essa pandemia vai passar e lá na frente vocês vão precisar dos conteúdos e tudo, e tudo que foi visto nos conteúdos online e durante o curso, tranquilo? Então partiu a apresentação de hoje. Bom pessoal, no conteúdo online de hoje falaremos sobre controle de acesso. Tá, os temas de hoje, antes de falarmos sobre controle de acesso, falaremos um pouco sobre protocolo IP e controle de acesso. Por que é importante ter um controle de acesso na sua casa? Bom, essa é uma pergunta muito importante, porém deixaremos pra responder lá na frente, certo? Por que? Professor, o senhor mais uma vez não explicou a definição da coisa. Então, o que é controle de acesso? Bom pessoal, antes de respondermos essa pergunta, falaremos um pouco sobre controle de acesso e o protocolo IP. O que é o protocolo IP e para que serve o controle de acesso e o que é o controle de acesso, tranquilo? Então, vamos lá. Tá, primeira coisa que é importante vocês saberem, certo? É o que é o IP, certo? O que é o protocolo IP? E para que serve o protocolo IP, certo? Então, o termo IP vem de internet protocolo, certo? Que é o protocolo de internet. É um número identificador, certo? Que vai dizer, olha, esse dado computador vai ter esse número e ele vai poder acessar a internet por meio desse número. Isso quer dizer o quê? Então, vamos puxar para uma realidade mais simples? Porque fica meio embaraçado falar em linguagem de marca ou computador, não é isso? Então, vamos puxar para uma linguagem mais simples e mais cotidiana? Então, vamos ver o seguinte, imagine que o endereço IP é o número da sua casa e a sua casa, logicamente, é o seu computador. Então, é o seguinte, o computador vai receber o endereço, então a sua casa vai receber o endereço, rua tal, 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 número tal. Então, esse vai ser o IP da sua casa ou seu computador na analogia. Então, como uma correspondência vai chegar na sua casa? Ele vai saber o quê? Logicamente, o IP, que é o quê? O endereço da sua casa e o número dela, por isso que a correspondência vai chegar certinho. Então, aí, no que é o IP, é um número identificador dado ao seu computador ou rodeador, logicamente, né? Pode ser qualquer ativo da rede, para se conectar à internet ou ao se conectar à internet, certo? E através desse número de endereço, o seu computador pode enviar ou receber mensagem. E no caso dos correios, o que vai acontecer? Você está recebendo uma carta, ou seja, ele vai conhecer o seu endereço, certo? E vai receber, você vai receber esse dado por meio do seu endereço, que, logicamente, como a sua casa vai ser na analogia o IP, ou o computador, certo? Ela vai ter um endereço chamado endereço IP, que vai ser o nome da rua e o número da casa. Por isso, a sua cartinha, aquele seu boleto amado do Netflix, vai chegar como? Claro, né? Por meio dos correios, porque sabe o seu endereço IP, a nossa analogia, tranquilo? Tá, mas o que danado é controle e acesso, professor. Então, vamos com calma, certo? Assim como eu venho fazendo analogias ao longo dos conteúdos online, ao longo do curso, certo? Eu sempre vou usar analogias cotidianas para vocês entenderem a definição de qualquer coisa, porque se não entendermos a definição, não adianta irmos para a prática, tranquilo? Então, vamos para a definição de controle e acesso. Tá, o que é controle e acesso? Conjunto de regras que permitirão ou negarão um computador da rede acessar determinado recurso. Mas, professor, que recurso é esse? Pode ser qualquer recurso. Exemplo, redes sociais, site de banco ou qualquer outro tipo de site, certo? Então, é importante sabermos que o controle e acesso, nesse caso, vai ser uma espécie de porteiro ou o cadeado da sua casa, certo? Que, diga aí, se sua casa não tivesse um controle e acesso, um exemplo, um portão ou simplesmente um cadeado fechando o portão, qualquer pessoa entrar ou sair da sua casa com uma enorme facilidade. Ou seja, se não tivesse isso, qualquer pessoa poderia ir e entrar e sair da sua casa sem nenhum problema. É a mesma coisa como funciona com os roteadores, certo? Se ele não tiver um controle e acesso, qualquer dado vai entrar, ou sair, qualquer pessoa vai acessar qualquer coisa. Então, isso vira um, sei lá, você sabe o que, né? Vira um deus de sacudas. Mas, o que podemos fazer é o seguinte, fazer uma segurança melhor. Por quê? Quando colocamos um portão, um cadeado na nossa casa, a primeira coisa que o cara vai falar é o quê? Onde em casa? Tem alguém aí? Ou o correio chegou com a sua correspondência e disse, correio. Aí você vai lá, tipo, opa, por que se não fosse assim, o correio vai entrar na sua casa e fazer o que você quiser. Se o cara lá, né, do medidor, que tem algumas casas aí, que tem um medidor lá dentro, a coserner vai chegar, entrar, tirar a medida, entrou sem nem precisar pedir autorização, sem nada. Então, é importante ter um controle e acesso para sabermos quem vai poder acessar qual coisa e o porquê, certo? Então, é bom que vocês tenham essas definições em mente, porque na hora da prática vocês vão precisar, tranquilo? Então, antes de qualquer prática, eu foco no conteúdo, na parte teórica, porque fixa melhor e vocês estão entendendo por que fazer aquilo, certo? Então, aqui, vamos ao exemplo do controle e acesso, certo? O computador da secretária não pode entrar no Facebook. Ou seja, você chegou, foi contratado por um escritório de advocacia e o advogado lá, o dono do escritório, pegou e disse, olha, eu não quero que a minha secretária fique em redes sociais, quero só que ela acesse o e-mail, certo? Porque ela está vendo lá os namoradinhos e tal, e está perdendo muito tempo e não está produzindo nada. Então, o que você vai fazer? Vai fazer um controle e acesso para o computador secretário, dizer, olha, esse computador, por todo o período de trabalho, por exemplo, de 8 às 17, não vai poder acessar o Facebook. Então, isso é uma regra muito importante, por quê? Porque só aquele computador daquela funcionária, naquele determinado horário, não vai poder acessar determinado recurso, determinado site, certo? Por quê? Porque o seu chefe pediu, né? Quando o chefe pede, a gente só vai, então é basicamente isso. Então, é importante ter um controle de acesso para sabermos quem vai acessar o quê e por quê, certo? Tá, hora da prática, certo? Então, mais uma vez, eu vou colocar aqui os requisitos, certo? Para praticarmos. Quem não tiver o que você estiver aqui, pode pegar algum roteador ou algum recurso similar, certo? Pode ser, professor, eu não tenho notebook com a internet desktop. Opa, joinha, serve também do mesmo jeito, tranquilo? Eu não tenho roteador TP-Link com essa referência aí, por isso que tem o equivalente. Pode ser o roteador da sua operadora, sem nenhum problema. Pode ser qualquer roteador, pode ser D-Link, pode ser TP-Link, pode ser Cisco, pode ser Ubiquiti, pode ser qualquer um. Qualquer um, não importa, certo? Pode ser qualquer marca. O importante é que vocês tenham algum recurso aí de controle de acesso. Vocês procuram lá e tudo. É a mesma, não, pessoal? É a mesma sequência, entendeu? Se você sabe a lógica, vai fazer aqui de jeito nenhum, normal, em qualquer roteador. Tranquilo? Tá. Importante vocês saberem, que eu sempre mostrei desde a prática passada, é que a gente faz uma espécie de arquitetura para vocês entenderem por onde está passando o roteador, por onde está passando o dado, certo? Então, sempre, sempre. Vai ter um roteador ali, ou modem da operadora, brisa net, cabo telecom, qualquer raio do estopo, ou que vocês se conectam na internet. Então, não se preocupe, esse vai ser o roteador. Tranquilo? Então, o seu roteador particular, que no meu caso, é esse TP-Link aí, certo? E lembrando, pessoal, vai ter sorteio. Então, é importante vocês verem o conteúdo online, certo? Porque vai valer a presença, certa presença virtual. E essa presença eu vou pegar e contabilizar. E quem tiver mais presença, terá mais chance de ganhar o sorteio do TP-Link. Então, os conteúdos online que estamos fazendo em cima do TP-Link, que, por exemplo, o controle de largura de banda, agora o controle de acesso, vocês vão receber o kit completo, o roteador e o todo o treinamento. Vai ficar joinha, belezinha de luxo, tá ok? Então, é o seguinte, vocês vão ter um notebook e um computador, certo? Então, assim, esse computador vai ser o computador livre e o notebook, na simulação, vai ser o dispositivo que vai ser bloqueado. Então, eu vou simular aqui um bloqueio e vocês vão entender como funciona o controle de acesso na prática, certo? Bom, pessoal, então chegou a melhor parte, né? Agora falaremos um pouco sobre como fazer o controle de acesso na prática, certo? Falamos no início do conteúdo online sobre o protocolo IP, certo? Então, por que usaremos agora aquele conceito na prática? Bom, assim como eu usei aquela analogia, certo? Eu vou saber qual é o nome da rua do meu computador e o número da minha casa, certo? Então, eu vou digitar aqui um comando chamado CMD, certo? Que ele é o prompting de comando do sistema operacional Windows. Tá, eu digitaria agora o próximo comando, que será o IP config. Esse comando, usando a analogia de endereço e casa, ele vai descobrir qual é o número da rua do meu computador e o número da casa, certo? Ou seja, ele vai descobrir qual é o IP do computador e o IP do roteador. O IP do roteador será 192.168.0.1. Isso quer dizer na nossa analogia que o nome da rua do computador é 192.168.0.1. E o número da casa é 192.168.0.100. Isso quer dizer que o endereço do computador é 192.168.0.100, certo? Quem fará o controle de acesso, Rafael? O computador ou o roteador? Claro que o roteador, certo, pessoal? Então, iremos aqui no navegador e digitaremos 192.168.0.1. Tá, a minha senha já estava salva, sim. Mas aqui, se pedirem a senha, vocês digitam a senha do roteador que geralmente, por padrão, vem embaixo do equipamento. E se vocês, porventura, tenham trocado a senha do roteador de vocês, coloquem a senha de vocês, obviamente. A gente falou em controle de bando, né? Agora falaremos sobre controle de acesso. Então, aqui, a primeira coisa que faremos no controle de acesso é habilitar o controle de acesso à internet. Tá, a política de filtro, você vai dizer se o usuário vai ter acesso ou não, certo? Se você vai permitir ou negar o acesso a determinado site, a determinado recurso para o usuário acessar ou não, certo? Então, eu vou habilitar esse recurso e salvar. Tá, qual é a outra coisa que a gente vai criar aqui? Estação, certo? Vocês lembram que o IP do notebook, né, da estação, é 192.168.0.100. Então, eu vou adicionar aqui, certo? Endereço tipo IP. Na estação, eu vou colocar notebook. Endereço IP, eu vou colocar o endereço do notebook, que eu falei agora no CMD, né? IP config, demos o comando e apareceu o endereço do computador. Salvar, já apareceu aqui, bonitinho também. Então, criaremos também um alvo, certo? Qual o que danado é alvo? Alvo é o que você quer atingir. Não, 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 não é isso, professor. Eu já sabia que alvo na prática era isso aí mesmo. Então, é literalmente o alvo, o que você quer atingir. Então, você vem em alvo, adicionar, digita o nome, notebook sem Facebook, e digita o alvo que você quer atingir. Mas, professor, tem esses dois modos, tem endereço e nome de domínio. Nesse caso, usaremos o nome de domínio, que é bem mais simples, certo? No domínio, usaremos dois tipos, certo? Vai ser o facebook.com e o facebook.com.br. Vou clicar em salvar, certo? Depois que eu salvei, já criei duas coisas. O alvo, qual alvo? O que eu quero atingir. Então, eu quero atingir o quê? Que o notebook não consiga acessar o facebook. Esse é o nosso alvo, nosso objetivo, tá tranquilo? Então, conferir aqui, estações, tá o IP do notebook no meu time, e criaremos, por fim, a regra, certo? E qual é a regra? Permitir ou negar? Será negar. Então, eu venho aqui em adicionar. Em adicionar, eu vou colocar o nome da regra. Bloqueio Facebook. Pode ser qualquer nome, certo, pessoal? Uma alvo deixa organizadinho assim, porque fica bem mais fácil, porque a ideia é usar de forma intuitiva e organizada. Pode ser, quando, depois de um tempo, que achar que esqueceu, ah, porque essa regra tá aqui. Então, use sempre nomes intuitivos e organizados, certo? Então, vocês clicam aqui no notebook, que é a legislação, né? A legislação que a gente criou. O alvo vai ser o quê? Notebook sem facebook. Lembra que a gente botou nesse alvo aí o IP, o, desculpa, o DNS, né? O domínio do facebook, www.facebook.com e .br, certo? Então, eu vou bloquear em todos os horários, certo? Mas poderia ser um... Você poderia fazer de 8 a 17, sem problema nenhum, certo? Só viria aqui em adicionar horário e você colocaria aqui na descrição e os horários aqui, inicial e final. Tranquilo? Eu vou voltar, vou botar em todos os horários, bloqueio do facebook e salvar, certo? Então, essa regra já tá criada. A estação, só revisando aqui, pessoal. Tá criado também aqui com o IP, certo? E o alvo também está criado. Tá, qual o teste agora? Ver se eu consigo acessar o facebook ou não. Então, qual é o intuito? Não conseguir acessar o facebook. Então, eu vou digitar aqui. www.facebook.com Então, ele tá aí, rodando, 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 rodando e vai rodar, 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 girar a mandala e não vai acessar. Tranquilo? Então, vamos botar aqui o .com.br .com.br e também não vai acessar. Ou seja, o controle de acesso foi realizado com sucesso. Bom, pessoal. Respondendo aquela perguntinha, né? Por que é importante ter um controle de acesso na sua casa? Tá, é importante ter um controle de acesso para saber quem vai entrar ou quem vai acessar em determinados recursos ou sites, certo? Então, é importante termos aquele controle, né? Por exemplo, você tem uma irmã em carro e essa irmã tá estudando por pré-vestibular e sua mãe lhe pede para dizer olha, filho, faz o seguinte bloqueia as redes sociais da sua irmã de tal horário a tal horário. Por exemplo, das 14h às 17h que é o horário de estudo dela. Então, você bloqueia lá, faz o controle de acesso e já ajuda. Tá, e outro ambiente. Não é um ambiente que a gente falou de escritório de advocacia. Tá, é outro ambiente útil que a gente pode usar o controle de acesso. Para o quê? Para que determinados funcionários não acessem as redes sociais, por exemplo, e foquem só naquele tipo de acesso que ele tem direito. Por exemplo, e-mail. Eu só quero que o usuário tal ou computador tal consiga acessar só o Gmail. Para ele focar mais, para não ter desvio de atenção e tal e produzir mais, tranquilo? Então, esse é um tipo de importância, né? Do porquê usar o controle de acesso. Tá, revisando o conteúdo, certo? Então, é importante revisarmos, certo? Então, o que a gente viu no conteúdo online de hoje? No conteúdo online de hoje, vimos sobre o endereço IP, certo? E fizemos a analogia, o que é o endereço IP. Nada mais é aqui o nome da rua, né? Com o número da sua casa, né? Então, ele vai saber o quê? Qual o roteador e qual o endereço IP vai ter na sua máquina. E por que é importante saber disso? Porque é esse endereço que vai dar acesso a ele enviar e receber informações. Outra coisa que falamos no conteúdo online de hoje foi sobre o quê? Foi sobre o controle de acesso. Controle de acesso não é mais o quê? Uma espécie de bloqueio de segurança ou filtro. Na verdade, não segurança, mas filtro, né? Para determinadas pessoas acessarem o que for liberado ou permitido a elas, tranquilo? Fizemos uma prática, vou ter os requisitos lá no TP-Link e se vocês não tiverem, pessoal, não tem problema. Faça com o que der. Se não der, não tem problema. Faça simulações e tudo. Me procurem. É importante vocês tirarem dúvida. Estou notando que poucas pessoas estão me procurando. Então, me procurem. Não tem problema que eu vou gerar alternativas para vocês caso vocês tenham dificuldades sem problema nenhum. Tranquilo? Tá, mas essa fixação eu vou dar alguns bisus para vocês, certo? É importante que vocês foquem no que eu falei hoje para fazer o exercício de fixação. No que é o IP, certo? O que é o controle de acesso. Por que é importante ter um controle de acesso no escritório de advocacia, na sua casa, certo? Então, são algumas dicas que se vocês seguirem, vocês vão fazer o exercício de forma muito rápida e muito tranquilo, certo? Outra coisa, pessoal, o C.R.A. vai entrar em contato com vocês, vai enviar o exercício para vocês, vocês respondem um direitinho e dá o pronto para o C.R.A. é importante. Porque, se não, o C.R.A. não vai ter o controle dos exercícios. Tranquilo? Tá, pessoal, no próximo conteúdo online, falamos sobre, já falamos sobre largura de banda, falamos sobre controle de acesso, agora é importante falarmos sobre a segurança em roteadores, como configurar sendo Wi-Fi e como configurar para que somente aquele computador tenha acesso a configurar o roteador. Então, é bem interessante fazer isso para qualquer pessoa sair colocando regra, liga aí, na sua casa, um desconhecido chega e faz qualquer coisa na sua casa. Pega a sua TV, liga a sua TV, deita no sofá, assista a TV, então, não é para ser assim, né? Então, vamos fazer a mesma coisa aqui para controlarmos o nosso roteador e só você controlar o roteador. Tranquilo? Bom, pessoal, isso é tudo por hoje e até o próximo conteúdo online. tchau, tchau,